Olá, Carioca, Utah Fashion, sunny day, fall improvement, Utah O greguinho tá correndo, gente, ó Olha que delícia, ele ama correr nesse campo Tu gosta de fazer os exercíciozinhos dele Ai, querido Pena que esse campo aqui não fica sempre aberto Senão, de manhã, ia ser ótimo ele dar as corridinhas dele Todas as manhãs, mas não é sempre Ai, baby Ai, que bonitinho Ai, que maravilha Ai, ele ama Ele ama correr aqui nesse campo Tem as montanhas, ó Tem um campo só para cachorros Só que o Craig, ele não é acostumado com outros cachorros Ele quer, né Brigar, acabar com tudo Então, Craig Come on Craig Aí, ó Eu quero Encontrar um treinador Para treinar ele Para ele se habituar com outros cachorros Ser sociável com outros cachorros Porque ele não tá acostumado Né E ele tem mais momentos com outros cachorros no parque de cachorros E é isso aí, gente Boa sexta-feira para todo mundo Sextou Né Vocês têm uma sexta-feira abençoada Eu sei que no Brasil está muito calor Né Craig No Craig Não E Passem óleo de coco Com protetor solar No corpo No rosto E Curtam O verão Saudavelmente Tá bom? Olha a carioca É fecha Bye